A vida cheia de reencontro. É o que pode garantir este rapaz que pela segunda vez é pego pelos mesmos agentes da Romu. Agora a gente vai de encontro com outra equipe que logrou o êxito em encontrar o indivíduo com o entorpecente. Os entorpecente, 7 horas da manhã, diversos cocaína, maconha. Além das drogas, outros itens também são encontrados. Foi localizado o que aí? Vários rádios. Vários rádios de comunicador, carregadores. Inclusive a importância em dinheiro aqui, que estava no bolso do indivíduo aí. O local, que parece abandonado, na verdade, funciona um ponto de drogas. É um local muito conhecido na venda de tráfico de drogas, mas aí com o tirocínio das equipes, o operador conseguiu identificar e logrou êxito em abordar e fazer a varredura no local e localizar essa quantidade de entorpecentes. Ele vê que não há escapatória e resolve falar a verdade. E você está todo dia aí? Não. Você leva quanto por dia aí? Quanto você ganha de comissão por dia? Antes não, sim. Eu ganho mesmo 50 reais por dia. 50 reais por dia? Vale a pena você ficar aí vendendo droga, atrapalhando a vida das outras pessoas por causa de 50 reais? Você não arruma um serviço, trabalhar numa feira, vender alguma coisa no farol, fazer um serviço digno? O agente chegou a uma conclusão importante. Só estava com esse dinheiro e o restante das vendas? Quanto que é cada cocaína dessa aqui? 10 reais. 10 reais. Você vendeu quantas? Ah, tá aí na anotação, quantas que eu comecei. E quanto que é cada maconha? Cada maconha, quase. No mínimo, acho que eu vendi uns 100 reais, 50 reais. Sim. Você gastou 100 reais? Gastei, sim. E você ganha 50 por dia? É, não. Os rabais têm confissão de mim e confiam. Então, mas aí a sua ideia já não estava batendo. Por quê? Como que você vende 100 reais, está com 20, vai gastar 80? Você estava com outro olheiro. Ele saiu com o dinheiro. Então, pronto, o papo tem que ser reto. Antes da delegacia, é preciso localizar o adulto responsável pelo menor. E é para a casa dele que a viatura se desloca. E quando você me viu, você ficou em choque? Quando você viu que eu te conhecia? Não estou acostumado, estou. É, meu? O caminho, um alerta. Mas, eu sei, o cuidado aqui é tipo Rio de Janeiro, hein, fio? O cara está trampando a armada aí? O fússil dos caras não estão mandando a perna, fio. Apesar de todo o preparo, a atenção é redobrada. Aqui é uma região muito perigosa, né? Aqui é uma região perigosa, já teve confronto aí. Mas, aí, a gente entra com cautela. Toda atenção é necessária. A irmã do adolescente aparece, mas se recusa a acompanhá-la. Ah, eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Vou ligar para a minha mãe e disse que eu não vou. Eu não vou. A recusa pode trazer ainda mais dor de cabeça. Você é a irmã dele, você é a mais velha. Você é o 40, 45. Vou pegar 50 anos. Se você pode, ninguém vai te obrigar aí. Mas, assim, ele é melhor. A conta do capaz também é que não. Após muita conversa... Vamos lá, moço? Eu não vou. Agora eu vou pegar minha filha. Eu tenho uma bebê, moço. Eu posso ir daqui a pouco. Eu vou arrumar ela, colocar a roupa dela e vou. Pode deixar com ela. Na viatura, uma promessa. Ô, Diego, agora você vai parar? Não, não, não. Não, não, você vai parar. Agora é rumo à delegacia. Agora é rumo à delegacia.